As vezes sofro mais que um judeu na Deutschland As vezes brinco mais que um bebê na Disneyland As vezes choro de morrer, de rir pra não chorar e digo adeus Tchus, alfides vintus O revoar Quando fui a panclona eu não vi para Angolet Eu visitei Paris e não subi na Torre Péu Eu rezo pra Maria e agradeço a São José e digo amém Tchus, alfides vintus O revoar Tchus, o revoar O revoar Seu peor Se inscreva no canal. 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 E aí